A restauração está no ar Vem marcando um novo tempo, venha participar Sintonize agora, fique em boa companhia Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia Vem fazer a diferença, essa rádio te convida Deixe a restauração entrar em sua vida e no seu lar Levando a palavra, esse é o nosso compromisso Fregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo Então venha restaurar, venha louvar, venha participar Vamos juntos caminhar, então venha restaurar Venha louvar, venha participar Restauração está no ar Quando levanto minhas mãos Começo a sentir O mal-sal que me leva a cantar Quando levanto minhas mãos Começo a sentir Teu fogo Quando levanto minhas mãos O que acontece? As cargas se vão Novas forças Novas forças Tu me dá Tudo isso é possível Tudo isso é possível Tudo isso é possível Quando levanto minhas mãos A igreja adorando Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos Mesmo não tendo força Diga Mesmo não tendo força Levanto minhas mãos Mesmo tendo mil problemas Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos O mesmo as mãos Levanto minhas mãos O mesmo as mãos O mesmo as mãos O mesmo as mãos Levanto minhas mãos Levanto minhas mãos As cargas se vão Novas forças Levanto minhas mãos Tudo isso é possível Tudo isso é possível Quando levanto minhas mãos Adore o Senhor Onde você está Te glorificamos Senhor Grandioso é o teu nome Grandioso é o teu nome Senhor Nós te glorificamos Senhor Te glorificamos Senhor Aleluia Adore o Senhor Adore o Senhor Adore o Senhor Quando levanto minhas mãos Quando levanto minhas mãos Quando levanto minhas mãos As cargas se vão Novas forças Que me leva a cantar Tudo isso é possível Tudo isso é possível Quando levanto minhas mãos Porque adoro Porque eu choro Porque levanto a voz É que ao ver Jesus Morrer em meu lugar Não posso deixar de adorar É por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo É o Senhor E é por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo É o Senhor Cante porque adoro Porque adoro Porque eu choro Porque levanto a minha voz Porque levanto a voz Tem um motivo especial É que ao ver Jesus Morrer em meu lugar Não posso deixar de adorar É por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo É o Senhor E é por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo Ele é grande Exaltado Majestoso Ele é santo Poderoso Salvador Ele é grande E é por isso que eu canto Santo, santo Fica em tempo pra adorar Santo, santo Santo, santo É o Senhor E é por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo É o Senhor Diga santo Santo, santo Santo, santo É o Senhor Santo, santo É o Senhor E é por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo É o Senhor Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus E diga, é por isso Eu amo o santo Santo, santo Santo, santo É o Senhor E é por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo É o Senhor Só os instrumentos agora Você vai chegar na presença de Deus Você já orou, você já clamou E o dia Eu e você estaremos diante do trono do Senhor Oh, aleluia E a palavra diz que jogaremos as nossas coroas aos pés Daquele que é, daquele que era e há de ser para sempre E para todos os séculos dos séculos Diremos diante dele, tu és santo 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 E hoje como igreja de Jesus estamos ensaiando para este momento E é por isso que nós dizemos santo Vamos dizer, é por isso E é por isso A igreja Chegando diante do trono do Senhor Santo é o Senhor E é por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo Só as irmãs cantando E é por isso que eu canto Santo, santo Santo, santo Santo, santo É o Senhor Só as irmãs cantando Enquanto os irmãos oram Enquanto os irmãos falam com Deus Enquanto os irmãos vão estar sendo renovados pelo Espírito Santo E falando novas línguas Comece a glorificar o nome de Jesus, irmão Deixe os teus ouvidos escutarem a tua voz Dizendo, tu és santo Todos os irmãos aqui Todos os homens Todos os varões Todos os varões Levantai mãos puras Sem ira, sem contenda Todos os varões Glorifique o nome do Senhor Santo, santo E agora os varões cantando E as damas glorificando o nome do Senhor Oh, que louvor glorioso Oh, chega de antes do Senhor É o Senhor É o Senhor Santo, santo Santo, santo Santo, santo É o Senhor Recebe o nosso louvor Recebe o louvor, Senhor Recebe o louvor da tua igreja Responde o louvor da tua igreja Com salvação Com cura de vida Com batismo com o Espírito Santo Com restauração de vidas Com restauração de família Oh, Deus É o Senhor Aqui está tua igreja Te glorificando Aqui está a igreja Santificando o teu nome Santificado seja 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 o teu nome Podemos nos assentar, meus irmãos E vamos passar rápido para a palavra Vamos ver se em poucos minutos Posso passar ao coração dos irmãos O que o Senhor tem colocado no meu coração Vamos abrir as nossas Bíblias No Salmo de número 139 E no versículo 16 Salmo de número 139 E o versículo de número 16 Diz assim a palavra do Senhor Os teus olhos me viram a substância ainda informe E no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda Que preciosos para mim, ó Deus São os teus pensamentos E como é grande a soma deles Se os contasse E cedem os grãos de areia Contaria Contaria Sem jamais chegar ao fim E que o povo de Deus diga amém Amém Meus amados O Espírito Santo Falou ao meu coração Que Há pessoas Que estão passando Por uma confusão mental Pessoas Que estão Com as suas emoções Abaladas Perguntando Para si mesmas O que acontece Com as suas vidas Por que estão passando Por momentos de sofrimento Por que estão passando Por dificuldades Na sua família Na sua vida financeira Por que estão passando Por problemas espirituais Infelizmente Quantas pessoas Se desviam Dos caminhos do Senhor Infelizmente Quando chegamos Nos presídios Para pregar a palavra de Deus Como temos ido Quantos Que estão lá Um dia Estiveram Na casa de Deus Quantos Que estão lá Um dia Foram alunos Da escola bíblica Quantos Que estão lá Que um dia Foram até Obreiros Filhos De obreiros É muito triste Quando chego lá E as vezes Alguém me abraça E me dá Aquele abraço Caloroso É bom Porque ele Voltou para Jesus É bom Porque se reconciliou Está servindo A Deus Lá no presídio Mas é tão ruim Quando eu Os ouço dizer Pastor Manda um abraço Para o meu pai Que é crente Manda um abraço Para o meu pai Que é obreiro Alguns chegam a dizer Manda um abraço Para o meu pai Que é pastor Por que essas pessoas Passam por esta situação Por que pessoas Passam por tantos problemas Nas suas vidas Se a palavra de Deus Está dizendo Que cada dia Foi escrito E determinado Por Deus E o que a pessoa Deve fazer Quando passa Por estes momentos Difíceis Eu vou tentar Resumir ao máximo E falar alguma coisa Que o Senhor Tem falado Ao meu coração Vamos em primeira Em primeira mão Vamos ler O que a palavra de Deus Nos fala A respeito de pessoas Que estão passando Por um sofrimento E eles não são Culpados de nada Vamos também falar A respeito de pessoas Que estão passando Por sofrimentos E eles não são culpados Mas uma outra pessoa É culpada Por aquilo que ele está passando Quero falar também aqui Sobre pessoas Que estão passando Por sofrimento E ele é o culpado Ele é o culpado Ele está passando Porque ele é o culpado Mas Qual é o plano Que Deus tem O que Deus tem escrito Para alguém Que está passando Por sofrimento E ele é o culpado E como ele pode Entrar dentro De um projeto De Deus De término Deste sofrimento De vitória Sobre esta situação De sofrimento E também Nós vamos falar aqui Tentar falar Rapidamente Sobre pessoas Que estão sofrendo aqui E a culpa Do seu sofrimento São os teus Antepassados Então nós temos Aqui hoje Pessoas que estão Passando por situação Bem difícil Nós temos lá Pela internet Pessoas que estão Na sua casa Olhando lá Pelo seu celular Que estão passando Por situação Bem difícil Algumas pessoas Estão passando Repito Porque elas são culpadas Outras pessoas Estão passando Porque seus antepassados São culpados Outras pessoas Estão passando Esse sofrimento Porque outras pessoas Que não são antepassados São seus contemporâneos São culpados E existem pessoas Que estão passando Por sofrimento E nem ele é culpado Ninguém Da sua volta É culpado E nem os seus Antepassados São culpados Vamos primeiro Então ver Esse tipo de pessoa Que está passando Por um sofrimento Que está passando Por uma batalha E quem sabe Você pensa Por que Que eu estou Passando Por esta dificuldade A palavra de Deus Nos fala A respeito Disto E vamos ler A Bíblia Sagrada Em João Capítulo 9 Versículo 1 Até o versículo 11 Vamos acompanhar Aí na tela Por favor João Capítulo 9 Versículo 1 Até o versículo 11 Vou pedir Que todos Leem Voz alta Juntamente Comigo Um Dois Três Caminhando Jesus Viu um homem Cego De nascença E os seus Discípulos Perguntaram Mestre Quem pecou Este ou seus Pais Para que nascesse Cego Respondeu Jesus Nem ele Pecou Nem seus Pais Mas foi Para que se Manifeste Nele As obras De Deus É necessário Que façamos As obras Daquele Que me enviou Enquanto É dia A noite Vem Quando ninguém Pode trabalhar Enquanto Estou no mundo Sou a luz Do mundo Dito isto Cuspiu Na terra E tendo Feito lodo Com a saliva Aplicou Aos olhos Do cego Dizendo-lhe Vai Lava-te No tanque De siloé Que quer dizer Enviado Ele foi Lavou-se E voltou Vendo Então os vizinhos E os que dantes O conheciam de vista Como mendigo Perguntavam Não é este O que estava sentado Pedindo esmolas Uns diziam É ele Outros Não Mas se parece Com ele Ele mesmo Porém Dizia Sou eu Perguntaram-lhe Pois Como te foram Abertos Os olhos Respondeu Ele O homem Chamado Jesus Fez lodo Untou-me Os olhos E disse-me Vai Ao tanque De siloé E lava-te Então fui Então fui Lavei-me E estou Vendo Quem pode dar glória A Deus A palavra de Deus Está nos falando Que muitas pessoas Passam por um sofrimento E esse sofrimento E esse sofrimento Está plenamente Dentro De um plano Ideal De Deus Ou seja O fato De alguém Estar passando Por dificuldade Não significa Que ele não esteja Dentro de um plano Ideal De Deus Não significa Que ele esteja Num plano Alternativo De Deus Que Deus Estabelece Para ele Ante uma decisão Errada Que ele tomou A palavra de Deus Mostra-nos Que quando Aquele moço Foi gerado No ventre Da sua mãe Olha que coisa interessante Aquele homem Foi gerado No ventre Da sua mãe E ali Geneticamente Havia algum problema Alguns genes Alguns genes Ali Quem sabe Estavam Deteriorados Havia algum problema Não sei Se era Alguma coisa Hereditária Mas se forma Ali no ventre Daquela mulher Se forma Diante Daqueles cromossomos Que estavam Vindo lá do pai Com os que estavam No óvulo da mãe Se forma Então ali Um Um ovo E nesse ovo Ali Tinha algum Gen errado Tinha algum problema Ali Tinha alguma síndrome Algum problema Que causava Aquela Cegueira E diz-nos A palavra De Deus Que quando Nós éramos Massa Indenforme Quando eu E você Não Não tínhamos Nenhuma forma Por isso Massa Informe E isto acontece No quinto dia Depois da concepção Até o quinto dia Depois do quinto dia Já começa a tomar forma Então a Bíblia Sagrada Está dizendo Que Deus conhece Cada um dos nossos genes Cada um dos nossos cromossomos Quando nós Ainda não temos Sequer cinco dias De vida E Deus já conhece Tudo Por isso que Aborto é pecado E diz a palavra De Deus Então Que quando Deus olha Aqueles genes Deus olha Aquele gene Defeitoso Que tinha vindo lá Não sei se do pai Não sei se da mãe Deus já traça um plano E Deus traça um plano Para que naquela vida Naquela vida Que quem sabe Se um médico Se um médico Pudesse Ver aquele Aquele serzinho Lá dentro Com o microscópio Diria para a mãe Tem que abortar Seu filho vai nascer cego Olha Seu filho vai nascer cego Tem que abortar Mas Deus olha Para aquela situação E Deus Propõe Um projeto glorioso Para um cego Deus tem um projeto Glorioso De glorificar O seu nome Num cego Num surdo Em qualquer pessoa Você pode olhar Para você mesmo E dizer Mas por que Que eu nasci Num berço pobre Ah meus irmãos Um dia Um homem também Cego Os médicos Diriam Ele tem que ser abortado Esse homem também nasceu E o nome dele Era Beethoven Um dos grandes maestros Da história da humanidade E a Bíblia Sagrada aqui Fala de um moço Então este Este ovo Que estava lá Estava lá Programado Para ser cego E o Senhor Olha para ele E diz Eu tenho um projeto Maravilhoso Com este cego Oh aleluia Eu tenho um projeto Para que o meu nome Seja glorificado E agora escute Uma coisa Escute Que eu vou dizer Para você Todos os seres humanos Escute Olha o que eu vou dizer Todos os seres humanos Têm um projeto Um dos aspectos Do projeto Para cada um Dos seres humanos É que glorifique o nome Do Senhor Oh glórias ao nome Do Senhor Jesus E tanto é assim Que a palavra diz Que lá no futuro Todos Todos Toda criatura Todo ser vivente Até o diabo Até os demônios Todos 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 Vão ter que reconhecer Que Ele É o Senhor E vão ter que dobrar-se Diante do Senhor Então é melhor Adorar o Senhor Deus Aqui em vida Oh aleluia Glórias ao nome De Jesus Então cada um De vocês Tem um projeto De Deus Eu tenho um projeto Você tem um projeto Você pode ser Pastor Humberto Como eu posso Glorificar a Deus A minha vida É sua miséria É sua tribulação Não tem nada Para dar glória a Deus Você que pensa Eu quero falar um pouquinho Sobre isso Para você E você vai sair daqui Com a convicção Você vai sair daqui Com a certeza Que Deus te criou Para a glória Do nome Dele E a palavra de Deus Diz então Que Deus projeta Este menino Vai ser cego Ali estava o gen Mostrando que ele Ia ser cego E Deus diz assim No projeto de Deus Esta cegueira Vai glorificar o meu nome Glórias ao nome de Jesus Pastor Humberto Então Como que eu faço Como que a gente faz Para que aquilo que Deus projetou Para nós Para que o nome dele Seja glorificado na minha vida Para que o nome de Deus Seja glorificado na minha vida O que que eu faço Para que isso aconteça A primeira coisa Nós vimos aqui Neste homem E nós vamos ver Em todos os casos Que eu estarei apresentando A primeira coisa Que é necessário Para que o projeto De Deus Se cumpra na minha vida E na tua vida De glorificar o nome Do Senhor É que nós Tenhamos um encontro Com Deus Oh glórias a Jesus Oh glórias a Jesus A palavra de Deus A palavra de Deus Nos fala a respeito Dos pais deste rapaz Os pais dele Eram sãos Os pais deste moço Falavam Os pais deste moço Viam E porque falavam E porque viam Estavam lá em casa Mas este moço Que não via Este moço Que estava mendigo Ele ouviu falar A respeito de Jesus Ele ouviu falar Que Jesus Iria passar Por aquele lugar E diz a Bíblia Sagrada Que ele estava ali No caminho de Jesus E quando Jesus Ia passando Jesus Viu o homem Diz a palavra E caminhando Jesus Viu o homem Cego de nascença E alguém pergunta Para Jesus Por que ele está sofrendo Por que ele é cego Ele errou Ele pecou Seus antepassados Pecaram E aí Aleluia Jesus se lembrou Daquele momento Lá no passado Jesus se lembra Daquele momento Que Deus olha Aquele Aquele ser Aquele 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 zigoto Aquele ovo Com algumas células Ali Aquele amontoadinho De célula Que tinha um gene Erradinho Que tinha ali Um cromossomo Ali meio louquinho Que estava deixando Aquele futuro Aquele futuro Ser cego E Deus Então olha lá Para trás E Deus Olha para aquele momento E Jesus Diz para aqueles homens Nem ele pecou Nem os seus antepassados Pecaram Mas isto Desde o ventre Da sua mãe Estava escrito Que era Para a glória De Deus E Jesus Então chama Aquele moço E agora Vemos a segunda A segunda coisa Que tem que acontecer Jesus chama Aquele homem E quando Aquele homem Chega Jesus Então Faz um lodo Diz a Bíblia Sagrada Jesus Aleluia Imagina Jesus Fazendo um lodo Com saliva Jesus Põe nos olhos Dele Escuta As coisas De Deus São loucura Oh Aleluia A palavra De Deus É loucura Se você Quiser entender A tua palavra Com a mente Natural Você nunca Vai desfrutar Do que Deus Tem para Tua vida Se você Achar Que Deus É limitado A razão Humana Você nunca Vai ter Na sua vida O projeto De Deus Se cumprindo Mas quando Nós aceitamos A loucura Do evangelho Oh Aleluia Quando aceitamos A loucura Da fé Quando aceitamos Abrir mão Do nosso Racionalismo Rasteiro Limitado E aceitamos A fé Ilimitada O que diz A palavra Então você Começa a entrar Num caminho De vitória E Jesus Diz agora Que eu untei Teus olhos Com lodo Imagine se Aquele rapaz Murmurasse Jesus Eu sou babou Meus olhos Como é que foi Como é que Isso aqui Isso aqui é lodo Jesus Que nojo Como é que Sofreu esse lodo Aí eu dei Uma guspida No chão Imagine se Aquele moço Fosse como você Não basta Eu ser cego Agora vem Se camarada Passar a guspe Nos meus olhos Não basta Eu ser cego E vem zombar De mim Passando lodo Dá um glória A Deus Aí Dá um glória A Deus Aí Ali Jesus Estava mostrando Mais uma vez Que Ele é Deus Ali Jesus Estava mostrando Que Ele é Criador Ali Jesus Estava mostrando Que nada Do que foi Feito Foi feito Sem Ele Oh glória A Deus Aquele homem Era cego De nascença A Bíblia Sagrada Não diz expressamente Qual era o problema Mas eu vejo Claramente Que aquele moço Ele não tinha Parte dos seus olhos Parte dos olhos Dele Ele não tinha E agora Jesus Pega A mesma Matéria Prima Que Deus Pegara Lá No Éden Deus Havia Feito O homem Do lodo E agora Jesus Pega Lodo De novo Mostrando Que Ele É Deus Quem pode Levantar a mão E dar glória A Deus E Jesus Diz Para Ele Vai Lá Vá 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 Que quer dizer Enviado Enviado O que significa Essa palavra Enviado Significa No grego Cristo Ou Cristos Aleluia Deus Já de antemão Havia preparado Aquele tanque O tanque Chamado Enviado É no enviado Que eu e você Podemos ser lavados É no enviado Oh glória a Deus É em Cristo É em Cristo Oh glória a Deus Olha só que interessante Lá no antigo testamento Lá no jardim do Éden Olha só Lá no jardim do Éden Deus faz um boneco de barro E depois Deus sopra E quando o sopro do Senhor Entra no lodo O lodo Então se transforma Num homem E agora O Senhor Jesus De novo Põe Lodo Nos olhos Daquele homem E quando o lodo Entra em contato Com o enviado Entra em contato Com Cristo Entra em contato Com o enviado Os olhos aparecem Você perdeu Você perdeu Uma grande oportunidade De dar glória a Deus Eu sei que da minha vida Estás cuidando Da forma e do caminho Que eu irei trilhar Não questionarei o oleiro Em seu trabalho Pois fui criado Para o adorar Sou barro para ser moldado Nas mãos do Criador de tudo Polido e depois pintado Para ser exemplo neste mundo Sou barro para ser moldado Nas mãos do Criador de tudo Polido e depois pintado Para ser exemplo neste mundo Eu sei que da minha vida Estás cuidando Estás cuidando Da forma e do caminho Que eu irei trilhar Não questionarei o oleiro Em seu trabalho Pois fui criado Para o adorar Sou barro para ser moldado Nas mãos do Criador de tudo Polido e depois pintado Para ser exemplo neste mundo Sou barro para ser moldado Nas mãos do Criador de tudo Polido e depois pintado Para ser exemplo neste mundo Eu quero ser cheio Da Tua presença Transforma meu vaso Com muitos defeitos Eu quero ser cheio Da Tua presença Transborda minha vida Sublime e oleio Eu quero ser cheio Da Tua presença Transforma meu vaso Com muitos defeitos Eu quero ser cheio Da Tua presença Transborda minha vida Sublime e oleio Subbarro 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 E depois pintado Para ser exemplo neste mundo Subbarro Para ser moldado Nas mãos do Criador de tudo Polido e depois pintado Para ser exemplo neste mundo Subbarro Polido Samba Polido Sou mal para ser mordado Sou mal para ser mordado Em sua vida E tira a direção Te causa dor Te sentes perdido Sem esperança No teu caminho Não está sozinho Uma tormenta Em sua vida E tira a direção Te causa dor Te sentes perdido Sem esperança No teu caminho Não está sozinho Ao teu lado estou Eu te ajudarei Ainda que não tenha forças Pra vencer Enxugarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento, filho Sou o Senhor Teu Deus Dói meu coração Te ver chorar Eu sei que é difícil São tantas lutas São tantas lutas Que acontecem a todos Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer O forte vento Ou a tormenta Ao teu lado estou Eu te ajudarei Ainda que não tenha forças Ainda que não tenha forças Pra vencer A tormenta Atormenta Cria Estou no teu caminho Eu estou contigo Luto por você Ao teu lado estou Eu te ajudarei Eu te ajudarei Ainda que não tenha forças Pra vencer Enxugarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento, filho Sou o Senhor Ao teu lado estou Eu te ajudarei Eu te ajudarei Ainda que não tenha forças Pra vencer Enxugarei os teus olhos Lutarei a tua luta Te sustento, filho Sou o Senhor Teu Deus Ele é Teu Deus Teu Deus Teu Deus Teu Deus Teu Deus Aqui eu vim para dizer Que quero mais Te conhecer Te conhecer A minha alma Tem sede De Ti Ó Espírito Santo Estou aqui Aqui Eu vim para dizer Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Flui aqui neste lugar Flui sobre nós Flui sobre mim Ministro é o Teu capósito O meu coração é o Teu altar Flui Espírito de Deus Flui aqui neste lugar Flui sobre mim Ministro é o Teu capósito O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração é o Teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus A Tua igreja Senhor Te adoramos Te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Pra te adorar, oh rei dos reis Foi teu nascer, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Em Espírito, em verdade Em Espírito, em verdade Te adoramos Você que pode, ergue as tuas mãos E adore, adore, adore Em Espírito, em verdade Nós, Senhor, te adoramos Te adoramos Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor Te entregamos nosso viver Pra te adorar, oh rei dos reis Pois eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Aleluia 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 Aleluia